Olá, meu caro consultor, seja muito bem-vindo e nessa aula nós vamos conversar sobre o alinhamento de expectativas com o cliente. E por que é importante você fazer esse alinhamento de expectativas? Ora, o início de qualquer consultoria, o início de qualquer projeto de consultoria, ele é um dos momentos mais decisivos. Inclusive porque, numa mesma reunião, você e o seu cliente podem sair dali com expectativas divergentes. E isso pode ocasionar, eventualmente, um problema. Porque se o cliente tiver uma expectativa que vai além daquilo que você entrega, além do seu entregável, no final do trabalho esse cliente pode se sentir lesado ou frustrado. Então é muito importante você alinhar as expectativas, porque isso te dá o poder de, por exemplo, entregar mais do que o cliente tem como expectativa. E assim você vai surpreender o cliente, entregando para ele muito mais do que o que ele espera. O sentimento do cliente em relação a um trabalho dessa natureza, em que você entregou mais do que o cliente esperava, ele é muito positivo. Então é sempre importante fazer esse alinhamento de expectativas, para que você possa superar as expectativas do cliente, ou pelo menos atender a contento às expectativas do cliente. E não cair no risco de gerar no cliente uma expectativa que não se confirme na prática, na realização do seu trabalho. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa feita em 2020 pela Opinion Box, revelou que 88% das empresas prestadoras de serviço daquele estudo entenderam que as expectativas em relação aos seus serviços foram alcançadas. Entretanto, somente 56% dos clientes dessas mesmas empresas disseram que as expectativas foram alcançadas. Então, esse é um problema. E isso não é nada bom para a sua reputação como consultor empresarial. Agora a grande questão é, como fazer esse alinhamento de expectativas com os clientes? E é disso que a gente vai conversar. Primeira coisa que você tem que fazer, entender as necessidades do teu cliente. Você precisa entender exatamente o que é que ele precisa, quais são os desejos dele, e quais são as necessidades dele. Como que você pode ajudar, o que é que vai preencher ali aquela lacuna que fez o cliente te chamar na empresa dele. Como é que você vai resolver o problema dele. E para isso você precisa entender exatamente o que é que o cliente espera do trabalho. Quais são as dores desse cliente, quais são os ganhos que você pode gerar. Você precisa ser um especialista em entender o cliente. Assim você vai poder montar um projeto que atenda com mais precisão aquela necessidade do cliente. seja de livrar-se de um problema, ou seja, de alcançar ganhos de produtividade, de lucro, enfim. É importante você entender o cliente, quais são as necessidades, e quais são os desejos desse cliente. Segunda coisa importante é você definir os passos. O que é que você vai fazer primeiro, o que é que você vai fazer em seguida, qual é o passo seguinte. Tudo isso você precisa mostrar para o seu cliente. Quais são as tarefas que serão realizadas, quais são as ações que serão realizadas, quem vai realizar cada ação, quais são os resultados esperados pela aplicação de cada uma dessas ações, pela realização de cada uma dessas ações. É muito importante você deixar o seu cliente ter um entendimento do todo, de todos os passos do seu projeto, de cada etapa do projeto, até para ele se posicionar, saber exatamente onde ele está, em que etapa ele está, que nível de maturidade o projeto está naquele momento. Então, é importante você definir todos os passos do seu processo. É por isso que eu digo tanto aqui sobre a importância de você definir um processo com cronograma, porque o cliente vai se sentir mais seguro se ele tiver acesso, numa reunião, a todo o passo a passo do seu projeto, a todas as etapas, a tudo aquilo que você vai realizar na empresa dele, com uma expectativa de resultados de cada um desses passos. Terceira coisa importante, defina os prazos. Em que prazos cada coisa será realizada? Esses prazos, inclusive, servem para orientar a definição de metas. Então, se você tem um trabalho longo, um trabalho de planejamento estratégico, por exemplo, que normalmente pode levar até 12 meses, dependendo, se você vai fazer um trabalho de gestão estratégica, revisar todos os processos da empresa, redefinir a direção que a empresa vai tomar, isso é um processo mais demorado. É importante você estabelecer os prazos para cada coisa. As tarefas serão mais complexas, e se você não estabelece prazos, é difícil ter metas para a realização de cada etapa, para a realização de cada tarefa. E aí é difícil você acompanhar o controle, você ter controle sobre a realização de cada etapa. Então, é importante você definir os prazos e perseguir o cumprimento desses prazos, porque aí é mais uma expectativa atendida. Se você consegue realizar no prazo cada uma das tarefas, é certo que você vai encerrar o trabalho dentro do prazo que foi estabelecido no início, lá na primeira reunião. E o cliente vai ter essa expectativa realizada. Ele vai ter mais uma expectativa alcançada. E quanto mais você superar essas expectativas, alcançar e superar o que é mais interessante, como por exemplo, você realizar as coisas antes do prazo que ficou combinado, você vai causar uma impressão maravilhosa no teu cliente. Então, é muito importante que você estabeleça os prazos para que o cliente possa se situar em que etapa ele está, a empresa dele está ali dentro do processo do projeto de consultoria. Quarto elemento também muito importante para você ter nesse alinhamento de expectativas com o cliente, é uma comunicação clara e objetiva. Em todas as reuniões, em todas as situações em que você precisar precisar discutir com o cliente um determinado assunto, procure ser bem objetivo e direto ao ponto, ocupar o menos possível o tempo do cliente. E explicar com toda clareza, sair da reunião, sempre com a certeza de que o cliente entendeu exatamente qual era o objetivo daquela reunião, qual era a decisão que teria que ser tomada e por que aquela decisão foi tomada, por que aquela escolha foi feita. Deixe claro para o cliente, explique para o cliente, todos os detalhes daquelas sugestões que você propor para que o cliente tenha mais segurança para tomar as decisões necessárias ao bom andamento do seu projeto de consultoria, ao bom andamento do seu trabalho. Então tenha uma comunicação clara, assertiva, objetiva, evite conversas paralelas durante uma reunião, seja sempre muito objetivo, direto ao ponto, e isso vai fazer grande diferença em relação às expectativas do cliente. Quinto elemento, igualmente importante, estabeleça as responsabilidades de ambas as partes. O que é que é da sua responsabilidade, o que é que é da responsabilidade do cliente, para que, em eventuais atrasos ou contratempos, seja possível identificar exatamente quem foi o responsável, qual foi o lado responsável. Não vai ser fácil conduzir o trabalho de consultoria lá dentro da empresa, porque você vai lidar com várias pessoas, não apenas os donos, não apenas a liderança, ali a direção da empresa. Várias pessoas estão envolvidas ali naquela empresa e a condução desse trabalho precisa ter um alinhamento muito estreito com todo o time. E quando você estabelece as responsabilidades de cada parte, da sua parte, da parte do cliente, da parte da equipe, fica fácil identificar quem, eventualmente, está comprometendo o bom andamento do trabalho. Muitas vezes a equipe pode ser responsável por esse atraso ou pelo mau desempenho do trabalho, e é preciso que as responsabilidades estejam claras de modo que você possa identificar exatamente quem são os responsáveis pelos eventuais atrasos ou pelo mau desempenho do trabalho. Somente assim é possível corrigir. Somente assim é possível fazer os ajustes necessários para que o trabalho continue em flow, continue fluindo, continue funcionando da maneira esperada. Então é muito importante que até no seu contrato de consultoria estejam estabelecidas ali de quem são as responsabilidades de cada coisa. Se você está fazendo uma consultoria, por exemplo, uma consultoria financeira, e você precisa de dados para poder fazer a análise financeira, econômico e financeira da empresa, fazer o diagnóstico econômico e financeiro da empresa, uma responsabilidade que a empresa tem que ter, um compromisso que a empresa tem que ter é em fornecer para você todas as informações necessárias necessárias para você produzir aquele relatório. Então é importante definir de quem é a responsabilidade por cada coisa, por cada um daqueles inputs que vão fornecer os recursos necessários para o trabalho acontecer. Defina as suas responsabilidades, defina aquilo que é da sua alçada, defina aquilo que é responsabilidade do time e o que é de responsabilidade da direção. Fazendo esse alinhamento, deixando o cliente bem ciente de tudo o que vai acontecer durante o percurso, dando sempre feedback para ele de cada uma das ações, colhendo os resultados dessas ações e discutindo isso numa pauta de reunião, o cliente vai ter uma percepção muito clara de tudo o que está acontecendo. E isso acaba reduzindo os riscos de o cliente ter uma falsa expectativa. Se por acaso um determinado resultado não for alcançado, o cliente sabe exatamente o motivo. Ele sabe exatamente o que provocou aquele atraso, aquele problema, o não atingimento de determinado objetivo. Tudo isso ele precisa saber para poder tomar decisões, para poder fazer escolhas, corrigir, fazer os ajustes necessários e continuar perseguindo os objetivos iniciais do projeto de consultoria. Então é muito importante fazer esse alinhamento de expectativas. Eu te garanto que você vai conseguir evitar muitos problemas, você vai blindar a sua reputação na medida em que você faz esse alinhamento de expectativas com o cliente. Não apenas na primeira reunião, mas em todas as reuniões que você tiver com o cliente, que você já estiver analisando os dados e as informações relativas ao trabalho, tudo aquilo que já está sendo produzido pelo trabalho, em reunião, você alinhar as expectativas de cada ponto, ponto por ponto, você vai evitar aí uma série de problemas para você, vai evitar problemas para o seu cliente e vai sair do trabalho seguramente causando no cliente a percepção de que todas as expectativas foram alcançadas e muitas dessas superadas. Então, por hoje era isso. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí